Eu Tento Ser Romântico Tenho sorte em te conhecer, mas é desafio pra mim tentar te convencer O príncipe dessa vez não deixou de ser sapo Te busca a pé ou de Uber, mas tá apaixonado O seu Tom Juan não tem nada demais Só quer amor e paz que encontra em você Sem dinheiro pra comprar buquê, mas roubou uma flor pra você Sei que isso vai valer, e aí cê vai querer Sou seu Tom Juan que te ama demais Só quer o amor e paz que encontro em você Sem cinema nenhum já tá chique, mas tem coxinha e Netflix Olha só o poder de um sorriso, o meu pouco vira paraíso E o meu mundo se torna você O meu mundo se torna você Tenho sorte em te conhecer, mas é desafio pra mim tentar te convencer O príncipe dessa vez não deixou de ser sapo Te busca a pé ou de Uber, mas tá apaixonado O seu Tom Juan não tem nada demais Só quer o amor e paz que encontra em você Sem dinheiro pra comprar buquê, mas roubou uma flor pra você Sei que isso vai valer, e aí cê vai querer Sou seu Tom Juan que te ama demais Só quer o amor e paz, só quer o amor e mais Só quer o amor e paz que encontro em você Sem cinema e um jantar chique, sem cinema e um jantar chique Mas tem coxinha e Netflix Olha só o poder de um sorriso, o meu pouco vira paraíso E o meu mundo se torna você É isso aí Yeah Yeah Eu sou de maior variedade Lone Obrigado.